O pessoal que me segue no meu canal, bom dia! Estou aqui para desejar um Feliz Natal para vocês, que Deus abençoe a todos, a todas as suas famílias, sabe? E eu vou estar sempre aqui tentando passar o pouco que eu sei para vocês, tá ok? E não deixe de deixar um like lá para mim, tá ok? Um abraço a todos, um Feliz Natal!